A luta de Mike Carvalho, o técnico João Cubano, e aí o Pedro Lima, representando o Coliseu, o técnico Dória, o Mike Carvalho, de todo de vermelho, e o Pedro Lima, o Peu, todo de azul. Vamos ao primeiro round, em mais uma grande luta, hein? A luta realizada em 2005, Mike Carvalho, todo de vermelho, representando a cidade de Santos, para efeito de jogos abertos, no interior, e o Peu, representando aí o Coliseu, todo de azul, né? O árbitro é o Tadeu, um grande árbitro, na época, em mais uma grande luta, em mais um clássico aí, para vocês assistirem. Mike Carvalho e o Peu, Pedro Lima, em mais uma grande luta. Que bom, hein? Que bom que temos essas recordações aí, para vocês assistirem. Por isso que eu peço para vocês se inscreverem no canal Magia do Boxe. E quanto mais pessoas se inscreverem, mais aqui eu vou me animando para postar lutas, inclusive de vocês, né? Vamos dar uma força para o canal. O canal está bombando, mas precisa melhorar e muito, tá bom? Olha que pega bom, hein? Duas técnicas apuradas aí, ó. O Peu, um grande lutador, muito técnico, conquistando vários títulos na sua carreira. Maqui Carvalho, um grande lutador de seleção, fazendo grandes lutas nacionais e internacionais. Olha aí, um bom pega, hein? Que bom, hein? 5x2 para o Mike. Vamos ao segundo round. Em outra grande luta, hein? Que maravilha. Pequena vantagem aí para o Mike Carvalho no primeiro round. Já estamos no segundo round. Mike Carvalho de vermelho. Pedro Lima, o Peu, todo de azul aí, camiseta azul. Aí é a luta de gradeadores, ninguém queria perder, não, hein? Grande combate, muita técnica. E aí é a luta de gradeadores, ninguém queria perder, não, hein? Que maravilha. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem! Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Tenho certeza que o público aí do Magia do Vox, do canal Magia do Vox, vai estar vendo essa luta com muito orgulho, hein? Porque são dois grandes lutadores, uma luta sensacional, hein? É clássico, é relíquia. Tenho essa e muitas outras lutas para ser passadas ainda. Tanto de um lutador como de outro, como várias outras, né? Amadoras, profissionais. É só fazer um pedido via WhatsApp aí, que está aí na tela, na parte de baixo aí do rodapé. É só passar a luta que vocês querem e aguardar. Se eu estiver aqui, com certeza postarei, tá bom? Oito a três para o Mike. O Peu vai ter que trabalhar bem esse round para poder tirar essa diferença. Mas, o Carvalho, sabendo disso, vai continuar fazendo o seu trabalho para deixar essa diferença quanto maior, melhor. Não, não tem não. Obrigado. Tchau. 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 E aí uma pessoa passou. pra conversar, mas eu tô filmando a luta, né? Desculpe aí pela fala, mas tô sozinho e tenho que fazer tudo ao mesmo tempo e arrumar um tempinho pra gravar também, né? Mas tá valendo, né? A luta em si já diz tudo. Um clássico. Que luta, hein, gente? Olha só. Não tem moleza não, é lá e cá, ó. Terceiro round já se foi. Eita, o Peu não fez nenhum ponto nesse round. Vai ter que ir 17x6, aí o Dory aí, auxiliando aí o Peu. É, Peu, só agora no último round, só o nocaute mesmo pra salvar tua luta. E Mike Carvalho tá bem na frente. A diferença é grande, hein? A diferença é de 11 pontos. É muita coisa. A Peu vai ter que partir pra cima pra tentar o nocaute pra vencer a luta. Se não, os jurados vão dar essa luta com tranquilidade para Mike Carvalho, todo de vermelho aí. E aí, os jurados vão dar essa luta, né? Espetáculo de luta Duas feras Dois monstros É lá e cá Não tem moleza Eu indo pra cima No último round com tudo Pelos jurados A luta já é do Mike Eu tentando tudo No último round Mas Difícil Mike Carvalho Muito bom no boxeadão Térmido da luta Parabéns aos dois atletas Que luta Que show de boxe Que eles deram Tá aí Mike Carvalho O vencedor Parabéns aos dois atletas Era um show de boxe O vencedor